Começando mais um vídeo aqui no Ká! Não! Não! Dá bom dia aqui pro pessoal! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente, tô sumidona, né? Sumidona, sumidona. Mas assim, ó, só por Deus, né? A maninha não quer, né? A maninha não quer dar bom dia, né filha? 1.500 coisas pra fazer, e assim, tava na loucura. Eu dei um mau jeito nas minhas costas. Desde semana passada, assim, eu tô quebrada. Ontem eu fiquei tipo... Fiquei a tarde inteira de cama. Marquei médico em Joinville, um médico bem bom. Pedi indicações, inclusive no Instagram. Muita gente me indicou ele, o Dr. André Demo, lá de Joinville. Então bora ver essas costas, que assim, eu já fui aqui em médicos, já fiz ressonância, raio-x, blablabla. Tem um desgaste degenerativo lá, nos discos lá embaixo. E meio que não tem o que fazer. Tipo, ele falou, faz muita física, muita mobilidade, muito alongamento. Mas o que eu acho que eu dei mau jeito agora foi muscular, sabe? No quadrado lombar aqui, no lado direito. Mano, se não tá entendendo. Estou quase imobilizada. E aí hoje eu vou num quiropraticista, fazer uma liberação miofascial, sei lá. Dar uma aliviada nisso. E aí mês que vem, que eu consegui só pro mês que vem, a consulta no ortopedista. E é isso, gente. Inclusive eu tenho que marcar o ortopedista pra elas também, gente. Porque o pezinho delas é assim ó, pronado. Muito pronadinho. Bem lembrado. É isso, estou indo levar minhas pituquinhas na escola. Laurinha, não para de cantar. É uma música, mãe. Ai, que é uma música, mãe. Vai botar uma música pra você? E é isso, gente. Acompanhem o dia e nada de muito interessante pra acontecer. Mas vocês curtam o vlogzinho, então. Ai, gente, treinei. Vocês não estão entendendo. Estou com os salumpros aqui colados. Já tá descolando já os negócios. Nossa, gente, que dor. E hoje era costas. Bem, tipo, ombro, treinei, bíceps. Mas tudo mexe. Quando você tá com dor, pega tudo lá embaixo. Enfim, pra casa agora tomar um banho. Tem que gravar uns conteúdos lá pra um cliente. Hoje a tarde tem consulta. E é isso, partiu. Sério. Parece uma véia de 90 anos. Meu Deus. Gente, segunda-feira. Eu falei no último vlog, né? Que a gente tinha que fazer o exame de sangue das meninas. Tal, tal, tal. Que eu tava assim, né? Mas eu já tava, assim, super combinando com elas. Como é que ia ser. Elas tem, né? Ser ninguém em casa. Daí eu simulava, tal. Como é que era. Gente, vocês não estão entendendo. Não choraram? Nada? Nada. Fiquei chocada. Diz que a mulher ficou lá com a agulha lá dentro, assim, ó. Tentando procurar ver que não achava. Socorro. Mas assim, ó. Não choraram. Nada. A Serena foi querer, assim. Isso que a Laura teve que furar dos dois lados. Que um lado saiu nem pra uma ampoula direito. Eram quatro ampoulas. Gente, assim, ó. Chuchu beleza. Ainda falaram assim, ontem, no final do dia. A gente quer tirar sanguinho de novo. Quer ganhar o balão. Ganharam coroa. Ganharam o certificado de coragem, né. Elas estavam, assim, se achando. A gente se preocupa só por antecipação pra nada. Olha isso, gente. Tua base de salombos. De dicofenaco. De torcimax. Deixa eu ver se tá bom. E esse aqui é muito bom. Comprei na Shopee hoje. Acho que foi na Shopee. E aí ele faz essa massagem aqui, ó. Na lombar. Nossa. Acho que tem me salvado fazer um pouquinho agora antes de tomar banho aqui. Tá. Tenso negócio. Banho tomado. Agora, gente, eu vou gravar umas peças aqui que eu tenho que gravar. Mas eu não sei se eu gravo agora ou se eu gravo a hora que eu voltar. Vou deixar a hora que eu vou colocar porque eu acho que eu vou estar melhor da coluna, né. O negócio de trocar de roupa o tempo inteiro. Não é fácil, né, meu amor. Gente, vou mostrar um negócio pra vocês. Eu ganhei esse aqui semana passada. Eu não conhecia, tá. Pode ser que muitas conheçam, mas eu não conhecia essa marca. Gente. Eu pensei que era até... Quando eu ganhei eu pensei que era um batom mate. Mas esse aqui é blush. A cor é happy. Gente, isso aqui... Eu nunca mais, tá. Nunca mais na minha vida eu compro blush em pó. Coloca uma gotinha. Tipo assim, é como se fosse um gloss. Você coloca, pic, uma gotinha. Pega o pincel de blush normal e vai espalhando aqui. Meu Deus. Fora que assim, ele dá tipo um vício, sabe. Ele deixa um vício. Diferente do pó que deixa mais opaco, né. Eu amei isso aqui. Porque eu comprei esse aqui da minha amiga. Eu amo esse gloss. Esse gloss da Kiko. Que não tem melhor. Não tem mais bonito. Esse aqui é o 17. Esses brilhos. Ele fica lindo na boca. E aí eu comprei esse aqui. E ela me mandou um kitzinho, né. De produtinhos. Roubo importados da Rafaela. E aí ela me mandou esse aqui. Esse body splash aqui. Bath & Body Works. Cheirosizíssimo. Esse daqui. Muito cheiroso de mãos. Ah, ela mandou esse lip balm aqui. Senhor amado. Que negócio maravilhoso também da Kiko. Ele parece um batom. Parece um batom mate até. Mas gente, isso aqui é tipo um balmizinho mesmo, ó. Ele desliza. Ele tipo fica em color na boca, sabe. Mas é aquela coisa que hidrata. Real. Fiquei chocada. Esse aqui é o meu mais novo queridinho também da vida. Esse aqui e esse aqui, ó. Não é bom a gente provar coisa nova, né. A gente as vezes fica apegado nas coisas que a gente sempre usou. Sendo que tem um monte de coisa boa. Ai, gente. Mas olha. Eu amei. Esse aqui eu amei. Cadê a dica aí pra vocês? Esse Hairy Beauty. É muito bom. Essa cor é Happy. Mas tem outras cores mais vermelhinhas, sabe. Mas esse aqui eu amei. Tipo um tom mais pêssego que é o tom que eu já uso. É o tom que eu já uso, ó. Da MAC. É até mais pêssego da MAC. Mas esse aqui eu amei, juro. Maravilhoso. Compre, hein. Outro produtinho que eu comprei, que eu quero indicar aqui. Desses sensos que eu não conhecia também. Do cabeleireiro que me indicou. Protetor térmico, sabe. É sensacional esse aqui. Muito bom mesmo. E cheiroso pra esse negócio de bom. E passa só um pouquinho, sabe. Uns 30 centímetros assim. Uns duas espirradas de cada lado. E cabelo protegido, ó. Gente, olha isso. Tá achando que é só gravar um Reels. Um videozinho. Uma coisa boba, besta. Tá. Eu nem gravei ainda o que eu tenho pra gravar, tá. Meu cliente. Isso aqui é só um Reels. Rapidão. Agora. Basiquinho. Meu Deus, gente. Meu Deus. Trabalheira. Deixa eu gravar aí um Reels agora. Ai. Até pra soltar a marcha dói. Um filtro que tem no TKTOK pra escolher look. Muito massa. Adoro brincar disso. Ai começou a abrir o sol. Mas tá um sol. Pra lá ficou tudo azul. E é pra dar só dias assim. Tinha muito calor. Muito sol. Daqui pra frente. E aí tava calor, né. Pra ir com o blazer que eu tinha me proposto aí. Aí eu tirei tudo. Ranquei tudo. Botei essa camisa aqui mais brusquinha. Tô indo lá, gente. Vou almoçar, na verdade. Que eu não almocei. Vou almoçar. E depois eu vou lá no Quiro. Tomara que dê um jeito, gente. Tomara que dê assim. Pelo menos uma aliviada, sabe. Porque tá tenso. Tá difícil. E aí na volta eu tenho que gravar o que eu tenho que gravar. E depois eu já quero organizar meu guarda-roupa. Quero tirar tudo. O que é de verão subir. Porque daqui pra frente meio friozão. Vai começar, né. Ficar frio amanhã. Então eu vou começar a deixar só algumas blusinhas. As que eu mais uso assim e tal. E trocar. Descer tudo que é de inverno. Pô, minha gente. Não tem nem cabimento gravar, né. Óbvio que eu não gravei. Mas, Jesus. Eu fui virada do avesso. Muito bom. Nunca tinha ido. Fez toda a liberação miofacial. Ele fez até uma correlação com o meu intestino. Alguma inflamação. Ele apalpou e tal. Enfim. Fez liberação de qualquer lugar. Me esticou. Me estralou. No. Tô assim, ó. Muito relaxada. Muito bom fazer isso. Caraca. Enfim. Tô indo pra casa agora que eu preciso trabalhar. Eu ia ficar pra buscar as meninas. Mas ainda é três e meia. E eu preciso gravar isso. Porque eu tô me enrolando semana inteira já. Desde segunda. Deve ter gravado segunda. Gente, cheguei agora. Aí eu olhei pro lado. Olha isso aqui. Olha o tamanho que tá essa planta. Essa aqui especificamente, mas... Olha isso. Daqui a pouco ninguém entra em casa mais. Meu Deus. Olha essas varilhas de elefante. Tô dando bicho aqui. O jardineiro tem que vir urgente. Cara, olha o tamanho dessa costela. Olha o tamanho da minha mão. Meu Deus. Olha que linda. Eu já fico imaginando uma cerâmica, sabe? Eu olho essas... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que medo. Ai, vento só. Sei que era bicho. Eu já fico imaginando... Eu vejo essas coisas da natureza com textura assim. Já imagino a cerâmica, sabe? Já imagino uma tigela assim, uma travessa. Tá, Amanda. Vai fazer o que tem que fazer, pelo amor de Deus. Gente, olha isso. A minha sogra deu pras meninas um negócio desses... Chinês, japonês. Acho que é japonês. Sei lá. É... E aí, eu achei o máximo. Eu falei, gente, deve ter mais. Deve ter de... Eu pensei que era maior. Porque o das meninas... A bonecona é grande. Esse aqui, olha o tamanhozinho. O tamanho da minha mão. Aí, eu pedi. Eu comprei na Amazon dessa marca, que é o CC Beauty. E olha que legal. Aí, vem a bonequinha. Eu pensei que vinha mais roupas, né? Aí, esse aqui é destacável, ó. É um imãozinho. Aí, você vai vestindo a bonequinha, sabe? Ai, gente. Eu achei tão fofo. É que eu adoro essas coisas, né? De moda e nananã e nananã. Achei o máximo. Mas, eu pensei que vinha um monte de coisas, né? Ó, vinha até uma Birkin Dermess. Não sei se isso aqui. Achei fofinho, pero no mútil, sabe? Vou dar pras meninas brincarem. Elas vão curtir muito. E essa daqui tá jogadona aí, gente. Ela melhorou. Fez um tratamento aí com remédio. Chegou até emagrecer, né? Nesses dez dias que a gente ficou fora. Aí, parou de tomar remédio e voltou. A coceirada, né, Lulinha? Voltou as coceiradas. Ó, aqui ó. A barriguinha dela vermelha. Andou lambendo, coçando. Ela lambe e coça muito a patinha. Ai, Lulinha. Não é fácil, né, neném? Vai ter que tomar remédio a vida inteira? É isso, neném? Isso que a gente levou assim hoje. Acho que foi a quarta. Quarto veterinário, tá? Pra ver sobre esse problema. Meio que o mesmo protocolo aí faz. Tudo melhora. Quando para, volta. Gente, pergunta pra mim se eu fiz o que tinha que fazer. Se eu gravei. Não gravei. Mas pelo menos eu coloquei lá no cadete. Mas eu tirei tudo que era de verão. Essas aqui são algumas coisas pra doar. Ainda tem tricô aqui pra guardar. Preciso organizar melhor. Olha o tanto de casaco, gente. Por quê? Por quê? Esqueci. Eu vou ganhando um monte de coisa e vou doando também, tá? Tô aqui tudo pra doar. Vou tirar alguns casacos também. Porque tá muito socado. Mas eu tava olhando assim agora. Todos eles eu uso, sabe? Todos eles eu vou gostar. Eu gosto de usar. Que bom, né? Temos bastante roupa. Não podemos reclamar. É esse cararrão limpinho. Tá brilhando. Ai, amor. Obrigada. Olha isso. A gente nunca teve tanto cuidado assim, né? Não. Com a HRV. A pobre, tadinha. Tomava banho uma vez por ano. Vamos lá buscar as nenecas. Cheguei pra buscar meus kiosho. Essa escola ficou muito bonita, gente. Né? Tudo novinho. Oi, amor. Oi, minha gatinha. Tudo bom, meu amor? Ai, meu amor. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Você quer comer tudo, Nacho? Ó. Mas o papai tá fazendo uma pizza pra gente. Olha. Eu vou colocar no potinho aqui. Vai botar no potinho? E o Nacho aqui. Ah. Filha. Eu falei com a professora agora. A gente tá passando por um período delicado assim. Ó, filha. Não é pra botar no potinho, filha. Deixa dentro do pacotinho, tá bom? Não. Não vai ficar caindo no carro. O titio limpou todo o carro hoje. Aqui a gente chega, eu converso com elas. Vou conversando na hora de deixar elas antes, né? E tudo bem. Quando chega na escola, a Serena, ela não quer entrar de jeito nenhum. Fica chorando e tal. A hora também que faz isso, mas vai, sabe? Tipo, dá dois minutos, ela vê uma amiguinha, ela já... Ela vai. Mas a Sereninha tá nessa fase. Ela falou que vai me mandar lá no aplicativo explicando o que que tá acontecendo. Tô bem curiosa, porque começou do nada. Mas na outra escola era a mesma coisa. Tinha fases e fases. Final do ano mesmo, que já era... Pô, final do ano. Passou um ano inteiro pra professora. Final do ano. Cara, elas agarravam na gente. Não queriam entrar na escola de jeito nenhum. Mas enfim, vamos ver o que tá acontecendo com essa menininha. Bateu uma cabeça. Quem bateu a cabeça hoje na escola? Eu. Pô, meu amor. E doeu, filha. Tadinho. Olha o que o papai preparou. Que isso? Pode pegar a colher. O papai fez uma piscica aqui. Como diz elas. Ele que fez essa piscinha. Com aquele rapzinho, sabe? E esse aqui a gente comprou... Ai, um gourmetzinho lá. De cachê, mas é gourmet. Bem gostoso, né? Quem tá comendo piscica? Pizza, né, mamãe? Vamos sair? Mamãe, mamãe! Ô, gente. É um parto pra entrar. Dez partos pra sair. Ô, meu Deus. Hoje não é dia de lavar o cabelo, viu? Mamãe não lavou o cabelo. Que felicidade. Felicidade. Você não gosta, né? De lavar o cabelo. Então, vamos sair, filha. Vamos botar uma roupa linda. Esse pijama novo que a mãe comprou. Olha. Tem sorvetinho. Tem estrelinha. Coelho. Morango. Unicórnio. Bicicleta. Olha quanta coisa linda. Viu, mamãe? Mamãe tá por lá. Tô fazendo o número 2. Me diz se elas não tão a coisa mais bonita desse mundo. Você gostou do pijaminha? Não gostou? Não gostou. Não gostou. Então, vamos tirar. Dei banho nas meninas e agora voltei pra cá, gente. Preciso terminar de organizar. Acho que no guarda-roupa eu já terminei de botar. Isso aqui pra doar. Esse aqui eu vou fazer mais um filtro. E fingurar. Arrumar, né? Essa mala que tá na zona. Melocina e mellow. Watermelon? Onde tem watermelon? Mamela Sugar. Hi. Onde tem watermelon aqui? Onde tá? Hi. Mama. Aqui. E ainda tem watermelon aqui. E onde está o ice cream? Aqui. Melo, melo. Watermelon. Watermelon. Ice cream. Unicorn. Dinosaur. O que mais? Cadê? Cherry. O que mais? O que mais? Dinosaur. Quem aqui tá escovando, gente? Tá cheirinho, mamãe. Deixa eu ver se tem cheirinho, mamãe. Cheirinho de Barbie. Cheirinho de Barbie. Cheirinho de Barbie. É barquinho de Barbie, mamãe. Vai fazer um xixizinho pra mim? Agora partiu dormir, galerinha. A Laurinha já tá quase. Quase. Gente. Fiz elas dormirem agora. Assumindo aqui o segundo turno. Lolinha tá ali já. Gabriel tá jogando enquanto eu medito. E é isso. Fazer uma massagenzinha antes de dormir. Vou ter que tomar um remedinho pra dor antes de dormir. Senão eu não vou conseguir dormir. E é isso, gente. Tô melhor, pero não mútil. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não aconteceu nada demais. Mas prometo que vou fazer mais vlogs, tá? Mais coisas pra acontecer, por favor. Aconteçam coisas na minha vida. Pra eu mostrar aqui pra vocês. É isso, galera. Tem curtido. Deixa seu like, comenta e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.